Fala rapaziada, beleza? Bob Tanário com mais um vídeo de Far Cry 5 pra vocês, mano, e esse vídeo aqui vai ser muito louco A gente vai ter que ir aonde? Vamos pra cadeia de Hope Country, mano Vamos, tamo chegando no local, e tem um avião me seguindo aqui, um demoniado aqui, metendo bala em mim Tamo chegando na cadeia, galera É agora que o bicho vai pegar, mano Eu vou deixar o meu helicóptero aqui, que eu não sou bobo Ou a gente tenta pousar no telhado, eu acho que não, né? E a bala tá comendo lá, hein, mano Olá, tem alguém ouvindo? Aqui é o Virgil Minkler, na cadeia de Hope Country Precisamos de ajuda, repito, precisamos de ajuda Eu tô chegando, parceiro Pousei bem na plantação do negocinho gostoso Beleza, beleza, beleza Vamos tentar entrar Vamos identificar a galera aqui, vamos avançar, mano Ó, eu acho que tem como a gente entrar É, você é recruta, graças a Deus, ajuda a gente Calma, parceiro, sou só um, relaxa Vou tentar entrar pelo melhor lugar aqui, eu tô vendo se tem como ir por trás, calma aí Não, aqui não entra Tô fazendo reconhecimento aqui do local, relaxa, tiozinho Vai ter jeito não, vou ter que entrar pela frente Vamos acabar com esses caras, não deixem eles avançarem Ó, aqui, tio Vambora, 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 sobe, sobe, sobe Calma Relaxa, que eu tô chegando, só só um Tô dentro, tô dentro Beleza, não é hora de ler nada Tô avançando na moita, relaxa Tudo trancado ali É, aqui mesmo Munição, sempre é bom Bom que eu tô de silenciador já Calma, o bop tá chegando, calma que o bop tá chegando, parça Opa Um já foi Mano, é pai rapaz, pai é meu ovo Ai, rapaz, você vai atirar no bop mesmo? Você também, malucão? Ficou louco, rapaz Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo não, porra Tô recarregando, só a sorte, parceiro Eita, doido, tio Ficou maluco, pronto, liberamos o bagulho, tio Homem abatido, preciso de médico Arme ferrou Recruta Preciso de munição Você salvou a nossa pele Eles estão dando todo suor e sangue a dias Não param nunca Eu cutuquei a onça com varacuta Caminhões à vista Tô louco, mano Médico Recruta, preciso de você naquele muro Demorou, demorou, demorou Partiu, partiu, vambora Sai, gordinho, sai, gordinho Sai, almôndega Vai, 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 vai Vaza, 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 vaza Vaza, almôndega Calma, calma Muita calma nessa hora Já foi? Vamos matar geral, filho Ali em cima A ponta prova de você vir Estão me chamando com o portão Indo rápido Vai nessa O portão está sendo atingido Vigie o portão Vai não, vai não Estão indo no muro oeste Estão indo na sua direção Muro oeste Beleza, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Lado oeste Tenha cuidado Estão vindo pelo lado oeste Não, filho Você é louco Tá mexendo com o Bob, caralho Não ficou um rato Tem um deitadinho ali Que não dá pra pegar ele agora Cadê, cadê? Tô te vendo, filho Defenda, defenda, defenda Nossa senhora Eles invadiram o portão Nossa, Bob Tá se suicidando, Bob Usa kit médico Vai, agacha, agacha Calma, calma, calma Nossa, mano O que eu faço aqui, cara? Vou ver um negócio aqui Sai, sai Calma, 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 calma Muita calma nessa hora, mano Calma, calma Quem falou que ia ser fácil? Preciso de munição, mano Troca, troca, troca Vou trocar aqui rapidão Vai, vai, vai Vai, vai, mais um O que tá acontecendo? Eles estão lá do outro lado Sai, tio, sai, tio Sai, sai, sai Cadê minha arma? Preciso de minha arma de volta Mano, mas quem que tá atirando, tio? O fogo tá se espalhando Caraca, tio O que ele tá atirando assim, velho? Ah, mano Tá aqui, achei Os caras já entraram, tio Caraca, tio, não tem Calma, calma Calma, calma Seu filho da puta Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Já mandei, cara Pô, essa porra Não destrói, não, tio Cara Meu Deus, mano Tá, ouça aqui, tio Vai, vocês não fazem nada, não, mano Meu Deus, cara Cadê essas porras Descustou esse carro aqui, tio Tem anjos chegando aqui Eles são atraídos pela música Nossa senhora Eu vou morrer Caraca, tio Tá ouça, hein, mano Vai, vai Calma, calma Calma, calma Tô tentando destruir Aqui, ó Pega essa porra Destrói o carro e agora Olha esse carro Deixa eu salvar aqui a galera Vai, salve, salve, salve Levanta, tio Levanta, tio Vai, vai Elimina os inimigos Estou tentando te salvar, cara Só um Vai, levanta, levanta Olha lá Atrás das costas, as costas Tem mais? Tem mais, tem mais Tem mais Ah, não preciso pegar minha arma de volta Relaxa Aí, pega a arma de volta Vambora, galerinha Estamos terminando aqui, mano Não tem bala Não tem bala, não? Onde tem mais Desses caras, cara? Vamos 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 Boa 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 Aí sim, mano Cadei de hope Counter Concluída Show Boa 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 Tinha medo de ficar entediado. Ei, vai apresentar a gente ou vamos ficar parados nessa merda se olhando? Língua já. Ah, se fode, Virgil. Hoje não. Já falei antes, mente vulgar é sinal de... Você não tá usando o seu bóton. Não, não tô usando. Preciso de um relatório. Mas somos cougars. Na verdade, não. Veja, estou usando o meu bóton. O xerife está usando o dele. Relaxa, tiozinho. Essa pessoa está... Desculpe, quem é esse? Eu que salvei sua vida, meu irmão. Mas seus agentes não foram levados? Ele não foi. Pelo que eu ouvi, tem dado trabalho pro portão do Éden. É mesmo. Bom, espero que esteja aqui pra ajudar. Não aceitamos moleza. A Trisha é legal depois que você a conhece. E tem razão quanto ao trabalho. Tem muito o que fazer. É só perguntar. Que bom que tá aqui. Boa. Obrigado pelo brocha aí, parceiro. Valeu. Então tá. Então vamos. Aí sim, guys. Cadê de roupa? Canto concluído. Show. Galera, quem curtiu esse episódio, mano, já sabe, né? Nem precisa falar. Explode o like e compartilha esse vídeo aí, mano. Nas redes sociais. Vamos terminar aqui. Vamos ver o que tem aqui pra gente pegar. Pra gente poder finalizar esse episódiozinho chave de Far Cry. Opa, dinheiro. Dinheiro sempre é importante aqui nesses lugares. Vamos ver se tem alguma coisa que abre aqui. Não, não abre. Uai, perdi minhas armas? Como assim? Ai, 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 ai. Bom trabalho na cadeia, colega. E o fanático aqui seria um urso. A gente tem muita desvantagem bélica aqui. O Zé de... Como está se saindo? Com toda sinceridade, nunca pensei que veria você de novo. Depois do acidente, eu só me lembro da neblina. Depois de caminhar num campo. E então eu vi ela. Também viu ela, não foi? Recruta. Seja lá o que ela disser ou prometer, é mentira. Demorou, eu não vi ela ainda não. De longe dela, você vai acabar igual ao delegado. A benção. Ela faz você esquecer. Faz você se sentir livre. Seu desejo é ficar lá pra sempre. Relaxa. Mas nada daquilo é real. Nada. Se o Virgil e a Tracy não tivessem me achado, ainda estaria lá. Nadando no mar de bênção. Um prisioneiro da minha própria mente. Aqueles dois salvaram a minha vida. Esses Cougars, eles são gente boa, mas estão por um fio. Temos que ajudar eles, recruta. Ninguém mais fará isso. Fechou, irmão. Fechou comigo. Temos um doutor. Bom, um veterinário. Mas está fazendo melhor que a gente. O cara sumiu faz algumas horas. Não sei porquê, nem como. Fique de olhos atentos e tente encontrar ele. Tá bem? Fechou. 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 Acho que temos um problemão nas nossas mãos e preciso que alguém dê uma olhada nele. Alguém que consiga se virar caso isso seja mais do que histórias. Tão somente... Tenha cuidado, recruta. Fechou, irmão. Você foi abençoado. Muito obrigado. Vamos lá. Sabe, quando me candidatei a xerife, eu fiz isso pelos motivos certos. Os outros candidatos? Tudo gente burocrática. Representantes. Você caminha com confiança. Exibe as armas por aí. Alguém te traz café e rosquinha. Aí, peguei minhas armas de volta. Vamos abrir o cofre. Vamos abrir o cofre antes da gente encerrar, mano. Boa. Mais de novo. Mais dinheiro. Opa. Barra. 40 barras de prata. Usa as uma loja. Show, tio. Tem um segundo também. Todo mundo quer falar comigo, velho. Porra. Tem sim, tio. Fala aí o que você precisa. Galera, é o seguinte, ó. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Demorou? Então, explode o like. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Me sigam no Twitter e no Instagram. Flode minhas fotos lá no Instagram. Demorou? Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.